Acha esposo de Maria, de Jesus guarda de dozo, receber com alegria nosso culto fervoroso. Acha esposo de Maria, de Jesus guarda de dozo, receber com alegria nosso culto fervoroso. Oh, Padre e Agra de Nazaré, da iluscoreza e a rei de fé. Oh, Padre e Agra de Nazaré, da iluscoreza e a rei de fé. Oh, Padre e Agra de Nazaré, Vá no céu onde morás, sua vida imaculada, Oh, Padre e Agra de Nazaré, da iluscoreza e a rei de fé. Oh, Padre e Agra de Nazaré, da iluscoreza e a rei de fé.